Imaginando ficar décadas adormecido no fundo de uma floresta pra ser acordada de nocautear, hein? Por isso essas duas nem a floresta que não faz game. Caralho, que perfeito, mano. Que perfeita essa música, cara. Amigos, temos um problema, hein? Ah, ele gritou. E ainda dá dano pro... Talvez o certo é a gente ter aberto com isso, tá ligado? Na partida. A música deu uma diminuída bem na hora que a League Slash foi dar o dano, velho, no momento de tensão. Não, perfeito. Sabe o que seria mais louco se a música diminuísse quando você desse pause? Pois é. Eu vi o negócio. Ia ser louco. Nossa, a gente quase matou o Egg Slash num hit só, mano. Mas tem que ser Max Quake mesmo aqui. Não tem jeito. Matamos. Eu quero dar mais Iron... Eu quero dar mais Iron... Iron Defense. Ele gritou a gente? Não. Nossa. Ih, gente. Não vai ser um problema. Eu ouvi. Aí fica a dúvida. Não sei se eu uso item ou não. Queria não usar item. Mas essa música tá muito boa. Eu não queria cortar o ritmo dela, tá ligado? Desculpa aí, gente. Já é 2h40 da manhã também. E eu acho que a gente precisa encerrar essa batalha. Já fiz os olhos que Leftovers vai ter uma fada. Exato. A gente pode dar mais um de cada. Um Shell Smash e um Iron Defense. A gente já deu Dynamex. Então a gente não pode mais contar com Dynamex também. A gente tá com o ataque bufado. Tem que ser Rollout. Tem que ser Rollout. Nossa, ele desquivou. Beleza. Tomou super efetivo e quase nem sentiu. Exato. Esse é o poder da Shuka. Rollout não quebra o Haxoros. É, ele... Com alguns golpes, sim. É que aí, por exemplo, agora, se a gente não errar mais nenhum Rollout até o final dos 5 turnos do Rollout, esse é o segundo, a gente, em teoria... Ah, eu acho que a gente vai levar 2 turnos. Eu acho que a gente vai levar 2 turnos pra deitar o Ride Better. É. Stone Edge. Beleza. Ah, eu tava achando que ele tinha o 6-Bin Toad. Ele tinha o Ride Better. Ah, eu quero... Ele é o Hilabon, né? Não, então eu acho que tá tranquilo relativamente aí. Eu acho que não tem... Acabou os Rollouts, né? É, acabou os Rollouts. Eu acho que em 2 ou 3 Rollouts a gente mata o Dragapult. Se ele não matar a gente primeiro. Caraca, isso aqui... Nossa, eu lembro muito desse tema. Oi, garoto! Agora é o Zard. Mas o Zard toma 4x de dano pra pedra. A gente tá com o ataque bufadaço. Por mais que ele seja Dynamax, um nível 3 talvez seja o suficiente pra matar. E aí? Vocês acham que a gente mata num hit só? Ou a gente precisa de 2? Acho que vai, hein? Vai entrar pra morrer? Eu acho que a gente ataca primeiro ainda esse pá, hein? Nossa, a gente errou, mano. A gente errou o golpe, cara. Isso é um problema, hein? Mano, se a gente estivesse acertado... Talvez a gente... Eu acho que a gente... Talvez tinha levado ele. Só que agora eu não sei se a gente mata. Eu acho que ele mata a gente na volta. Não mata? E... Não, a gente ataca primeiro, né? Eu não sei. Eu acho que se é esse pá... Puta, ele errou de novo o golpe, mano! Errou de novo o golpe, mano! De novo, de novo, de novo! Só que assim, a gente não mata num... Num rollout nível 1, tá ligado? O problema é esse. Que sem vergonha, mano! Usa um item, usa um item. Não, eu vou usar, mas assim... Sacanagem, tá ligado? Então. Um pouquinho só ali de sorte... Ó, o Leftovers vai bufar, gente. Dá uma piscada aí. Não, não aconteceu nada aqui, não. O turno passou aqui misteriosamente. Agora esse Charizard não aguenta mesmo, não. Nossa, mano, ele não aguentou o rollout level 1, mano. Talvez a gente matasse o rollout num hit só. Mas tudo bem. Ganhamos do Leon, gente! Ganhamos do Leon, gente! Deixa o campeão, deixa o campeão. Charizard. Charizard. Parabéns, Leon, aí. Você fez o... Você tentou. Muito obrigado. Bela música, inclusive. Ah...